David, o que é que se passou na saída? Ainda está muito quieto, Manu. David, pô! Manu, ele tem que jogar atrás. Olha! É corrido, vem! Mudou! Manu, ele tem a bola. Diz que tem a bola. Olha, nós não temos que permitir que a bola vá para a bola. Mas! Deixe de estar! Diz que não é tratou na bola. Diz que não é tratou na bola. Manu, é aqui, Manu. Diz que não é essa bola. Vem, ô gente! Vem! 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 Entra! Tinha! Vem! 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 Obrigado.